Boa tarde, amigos da Leão TV. Falamos ao vivo aqui da cidade de Joviania. Falamos ao vivo aqui da cidade de Joviania e estamos aqui ao lado do secretário de administração, Gilson. Gilson, a gente observou uma reivindicação já do prefeito Reninho com o governador do estado de Goiás, Romaldo Caiado, a respeito aqui bem da entrada, bem próximo ali ao Cristo, a respeito de uma questão de um bueiro. E hoje a gente observou a Coinfra já aqui e já resolvendo o problema. Muito boa tarde. Boa tarde, Tuller. Boa tarde a todos os ouvintes da TV Leão. Olha, Tuller, sem dúvida alguma, o governo do estado tem dado um grande respaldo à administração do Rennes. E o Rennes também tem procurado muito, corrido atrás dos recursos aí. E todas as reivindicações que ele tem feito ao governo do estado têm sido atendidas. E uma delas é essa do bueiro, lá na entrada da cidade, que já estava causando uma erosão muito grande, já no asfalto mesmo em si. E agora a gente está sendo agradeciado aí com o início da obra. O engenheiro esteve lá, já nos pontuou lá como vai ser feito. Então a gente quer aqui deixar o nosso agradecimento ao nosso governador, Ronaldo Caiado, e também o nosso agradecimento ao empenho do prefeito por estar aí reivindicando coisas ao nosso município. E a gente observou aqui que já era antigo esse problema, já passado por gestões anteriores. E essa gestão, a gente observando aí as imagens, até uma parte do meio fio, daqui a pouquinho nós vamos ouvir aí o engenheiro, o John Lúcio, ele que vai estar falando, o engenheiro junto aí com a gente, junto com o Gilson, mostrando do que vai ser feito ali, a questão dessa obra aí, bem da entrada aqui da cidade de Joviana. Era quando chovia, a água voltava para trás, como que era, Gil? Não, ela estava causando uma erosão na borda do asfalto, né? Porque ali, como é o trevo e o acesso de carretas ali é muito grande, então estava causando, já causou até acidente lá, com vítima. Teve um rapaz que caiu lá naquele buíro, lá chegou a óbito. E foi uma reivindicação do nosso prefeito, e prontamente o governador está aí nos atendendo. Hoje, já chegando o pessoal aí para recuperar esse buíro. E vamos ouvir então o engenheiro, o John Lúcio, também falando aqui na Leão TV, né, Fabiano? Você fica ao lado do engenheiro Johnny, né? Engenheiro da Coinfra, Johnny, explica aqui para nós, né? A gente observou aqui... ...indicação do prefeito Reninho ao governo do estado de Goiás, e a Coinfra veio, através da sua pessoa e dos demais que estão aqui, O que será feito aqui, realmente? Aqui o que vai ser feito é um prolongamento de bueiro. É um BSTC aqui, um bueiro simples, né, tubular de concreto, que nós vamos fazer o prolongamento dele, para evitar o que está acontecendo aqui, né, erosão que está chegando aqui ao pavimento, né, da rodovia, e que carros caiam, ocorra acidente, aumentar aí a segurança do condutor e a trafegabilidade da pista. E aqui a prefeitura também tem um projetinho de fazer uma pista, né, nós vamos fazer o reaterro do boeiro, ele pode aproveitar e fazer uma pista, uma passarela aqui de ciclista, cooper, né, qualquer finalidade aí de lazer e diversão do pessoal aqui da cidade, né. E a gente observou que aqui, né, a gente está até abaixando aqui, aqui também vocês vão levantar aqui, né? Sim, vai ser feita a recomposição do meio fio, com a descida d'água, onde ali vai ter uma boca de lobo, que vai desaguar dentro da caixa coletora do bueiro. Então o problema aqui vai acabar? Vai, vai acabar e rápido. Ok, voltamos então, que é ao lado do secretário, né, secretário de administração. Gilson, agora vamos... Vamos, vamos... Tudo ao vivo, né, tudo ao vivo, não tem nem jeito de cortar. Mas, ó, é... Gilson, a gente observou a questão da... a infraestrutura, a questão do asfalto. Uma parte foi feita já no início da entrada, e agora o restante, como que vai ser? Olha, Túler, é... Mais uma grande conquista do nosso prefeito. É, foi uma reivindicação que ele fez ao governador já no finalzinho do ano de 2021. Em novembro, né, foi feita essa reivindicação, aonde foi firmado um convênio com o município, né, já era uma verba licitada para que fosse feito 37 mil metros de recapiamento. E um recapiamento de primeiríssima qualidade. Está sendo feito com CBUQ, então está ficando uma obra maravilhosa, 100% genuína. E a empresa que ganhou a licitação, ela veio e fez mais ou menos em torno de 12 mil metros e saiu do páreo. Inclusive, a gente ficou um pouco contrariado, né, pensando que só tinha iniciado a obra e não iria terminar. Mas hoje, graças a Deus, o pessoal está retomando, trazendo aí as máquinas de novo, igual o pessoal vai poder ver aí nas imagens. Então, a partir de amanhã, já será retomado a continuidade da obra, dos 37 mil metros. E já chegou também os equipamentos para o asfalto aí, né? Com certeza, né? Como o povo pode estar vendo aí nas imagens, né, o pessoal já está chegando aí e vai retomar a partir de amanhã, né, a reconstrução do recapiamento. Está vendo aí a maquininha ali, que faz aquela parte toda. Então, a partir de amanhã, o pool de jovem pode esperar que o ronco das máquinas vai estar por aí. Sem dúvida alguma, né? Mais uma vez, dando continuidade aí aos 37 mil metros. Bom, agora vamos falar dessa parceria entre Prefeitura e Sindicato Rural. Nós vamos ter aí a festa, né, a exposição agropecuária organizada pelo Sindicato Rural e com apoio, claro, do município de Goiatuba, ou melhor, do município de Jovânia, da Câmara Municipal de Jovânia. E a gente observou lá que já começou até um recapeamento ali dentro, Gilson. É, a Prefeitura Municipal, juntamente com o Sindicato Rural, né, foi feito aí um convênio entre Prefeitura e Sindicato, né, a qual foi acordado aí um repasse, né, em forma de patrocínio, né, e esse repasse, ele será destinado a... também ao recapiamento asfáltico lá do Parque de Exposição, né. Então, assim, a gente fica muito feliz porque houve essa parceria entre o Sindicato, né, a Prefeitura, também juntamente com a Câmara Municipal, né, porque o povo merece, né, tanto o pessoal do Sindicato quanto também a população, porque o povo tá carente de festa, né, então vai abrilhantar nosso município aí, né, com a grandiosa festa, porque essa festa, ela é muito tradicional, todo mundo fica esperando e a gente espera que Deus nos abençoe, né, que essa festa seja realizada aí com sucesso, né, e que todos nós possamos sair ganhando, né. E a gente observando aí, mostrando nas imagens, né, a entrada aí do Parque de Exposição Agropecuário, então tá aí, gente, eu acho que as melhorias, a parte de infraestrutura do município, né, de Jovênio, olha que bonita essa parte do Sindicato Rural, um pouquinho da história daqueles que passaram, aqueles que foram presidente, cada, né, tem até o Laer Marques, que foi uma das pessoas que contribuiu aí com a doação do local, juntamente com o Parque José Gomes, né, se eu não estiver enganado ali, é isso mesmo, olha lá, ó, e a gente vendo aí, né, muito bem organizado o sindicato, hein, eu creio que esse sindicato aqui é bem maior que o nosso sindicato de Guiatuba, hein, se eu não estiver enganado, mas eu não vou falar do sindicato não, senão o povo lá vai falar, ó, vocês pegam demais no pé do sindicato rural de Guiatuba, não, não estamos pegando, né, apenas estamos só trazendo, mas parabéns, muito bem organizado o sindicato, parabéns aí o presidente do sindicato, um cara top de linha, né, e claro, não poderíamos deixar de parabenizar o prefeito Reininho, juntamente com o secretário Gilson, aqui, secretário de administração, e todos aqueles que fazem parte, porque eu acho que o importante é fazer a coisa em união, né, Gilson? Sem dúvida alguma, a gente preza muito pela parceria, porque a cidade está muito carente, como eu já disse, de festa, né, e essa festa, ela é esperada por todos, né, e essa parceria de prefeitura e sindicato, ela vem no momento certo, né, a gente vive uns momentos de crise aí, né, mas a prefeitura, juntamente com a Câmara, se uniu aí e vai estar acariciando o sindicato, né, com um repasse, onde eles vão poder mexer na estrutura do parque, né, então a gente espera que tudo isso seja feito para que nos próximos anos a gente possa fazer uma grande parceria também com os próximos presidentes. Beleza, com tudo isso aqui eu vou terminando, né, um abraço a você que está aí do outro lado, amanhã a gente está de volta, amanhã o negócio vai sacudir ali no programa Fala Comigo, é, vão abrir a caixa de Pandora, isso, e o negócio ali é feio, hein, doutor Romulo, então não tem que falar nada, então amanhã, segura aí, doutor Romulo é o promotor aí da cidade de Goiatuba, segura que amanhã tem muita coisa para vocês no programa Fala Comigo, tchau! Tchau!